Eu quero saber de você, Nath, gostou do Brasil hoje, sem Neymar, sem Danilo, gostou do que viu hoje? É, Dani, foi um jogo mais complicado do que contra a Sérvia, pelo menos um jogo mais tenso também, o gol demorando mais a sair. É claro que a gente não pode esquecer que era o primeiro jogo do Brasil sem poder contar com o Neymar, que é a sua grande referência, então isso tem um peso dentro de campo, inclusive no comportamento do adversário, né? O Neymar é sempre muito caçado pelo outro time, mas isso acaba abrindo espaço para outros jogadores do Brasil. Hoje a Suíça, que se defende muito bem, conseguiu fazer uma marcação também individual, muito bem postada, principalmente no primeiro tempo, tirando e encurtando todos os espaços do Brasil. Aí no segundo tempo, um Brasil ainda mais envolvente, eu gostei das mudanças do técnico Tite, colocando o Rodrigo, colocando depois o Bruno Guimarães. O Militão, em especial, na lateral direita, deu conta do recado, mas o meio, com o retorno do Fred, acabou ficando um meio campo meio paradão demais, sem muita criatividade e quando você está contra adversários muito fechados, você precisa do cara que pensa o jogo, que articula, que dá um passe diferente e faz o jogo andar mais rápido, faz a bola correr mais e o Fred não tem essa característica, né? Então, quando colocou o Rodrigo, o Brasil passou a ser um time mais criativo e foi assim que conseguiu chegar o seu gol. Destaque também para o Vinícius Júnior, né? Mais uma assistência, ainda não balançou as redes, hoje estava impedido. Mas todos os gols do Brasil com a participação direta dele e o Casemiro, o Edu falou isso no comentário dele, até concordo muito. Quando você está enfrentando um adversário muito fechado e seus atacantes estão muito bem marcados, alguém que vem de trás como um volante pode surpreender a marcação. Foi o que aconteceu com o Casemiro, que estava livre e fez um belo gol, né? Um chutaço. E o Casemiro, Neymar até tweetou hoje, falou que ele é o melhor volante do mundo e é mesmo. Ninguém no mundo marca tão bem e já pensa o jogo na sequência como o Casemiro faz hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho